Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Sessão ordinária, dia 25 de outubro de 23, em discussão, em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei número 405, 2015, de autoridade do deputado doutor Del Dalto, que cria a obrigatoriedade de incluir no protocolo padrão de pré-natal o exame de sangue para detectar o uso de drogas lícitas e ilícitas e das outras providências, para as serem das comissões. Constituição de Justiça pela constitucionalidade com emenda Saúde Favorável, Defesa do Direito da Mulher Favorável, Assunto da Criança e Adolescente e Idoso Favorável, a emenda da Comissão de Constituição de Justiça de Prevenção ao Uso de Drogas, Dependentes Químicos em Geral, em Geral Favorável, de Orçamentos, Finanças, Casalização Financeira e Controle Favorável, com a emenda da Comissão de Constituição de Justiça. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões. Constituição de Justiça Favorável, as emendas número 1 e 2 e contrária à emenda número 3 de Defesa dos Direitos da Mulher Favorável. Relatores, deputado Rogério Lisboa, Daniela Guerreiro, Daniela Guerreiro, Tia Ju, Tio Carlos, Milton Rangel, Márcio Pacheco, Vitor Júnior e Renata Souza. Pendentes de pareceres às comissões de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, de prevenção do uso de drogas e dependentes químicos em geral, de Orçamento, Finanças, Casalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Para emitir e pareceres pela comissão da criança e do adolescente e da pessoa idosa, deputado Munir Neto. Alô. Boa tarde, presidente. Favorável. Pela comissão de prevenção e uso de drogas e dependentes químicos em geral, deputado Daniel Liberon, deputado Samuel Malafaia, deputado Fred Pacheco, deputado Cláudio Caiado, deputado Rodrigo Amorim, a presidência designa relatoria especial, deputado Munir Neto, pela comissão de combate às drogas. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, fiscalização financeira e controle, deputado André Correia, deputado Carlo Macedo, deputado doutor Serginho, deputado Renato Miranda, deputado Arthur Monteiro, deputado Arthur Monteiro, deputado Andrézinho Siriano, deputado Vinícius Cousolino, deputado Cláudio Caiado, deputado Célia Jordão. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, nobre deputada Tia Ju, presidindo nessa tarde hoje a nossa sessão ordinária, uma grande honra, para emitir e parecer pela comissão de orçamento sobre o projeto de lei 405 de 2015, de autoria do deputado doutor Deodalto, que cria a obrigatoriedade de incluir no protocolo padrão de pré-natal o exame de sangue para detectar o uso de drogas lícitas e ilícitas da autoprovidência, gostaria de me manifestar, primeiramente, da importância da iniciativa do deputado doutor Deodalto, médico como é, sabe do fundamental acompanhamento dessas mães, porque sabemos que o uso do álcool como droga lícita e, em especial, o terrível uso de drogas ilícitas prejudica o desenvolvimento saudável na época da gravidez das nossas crianças, impacta terrivelmente o seu desenvolvimento cognitivo, físico e a saúde como um todo. Então, eu acompanho o parecer da CCJ votando favoravelmente. Com os pareceres emitidos, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única... Presidente, pela ordem. Havia um destaque da bancada do pessoal protocolado nesse projeto. Relativo à emenda 2, o projeto trata da sensibilização sobre o consumo de substâncias lícitas e ilícitas que podem prejudicar a formação do feto e ao longo da gravidez. O projeto tem uma sensibilidade que é importante, Tia Ju. Ao parecer da CCJ, já havia incorporado a emenda 3, que torna o exame não obrigatório, mas autorizativo. E há também a emenda 2, que fala, por obviedade, acho que não tem nenhum deputado ou deputada aqui que diverge, que durante a gestação não se deva usar nenhuma substância que prejudique. Mas acho que, como a redação hoje está, originalmente, fala de um sofrimento psíquico apenas da gestante, ela não vai no fundo do problema. O fundo do problema é a formação daquele ser que ainda está para nascer. Ou seja, o acolhimento a essa gestante para demonstrar o quanto o uso de substâncias, seja cigarros ou substâncias ilícitas, faz mal, é justamente a partir desse acolhimento continuado. Então, o pessoal defende esse destaque em emenda 2. Eu estava até aqui aguardando, chegou o deputado Luiz Paulo, que é da CCJ. Sei que a comissão teve reunião até muito tarde hoje, os membros não desceram, mas gostaria de negociar a aprovação dessa emenda, que ela mantém a natureza do projeto e ela é a mais assertiva do ponto de vista da vida, que está em mais risco, portanto, deve ser protegida, que é a vida da criança em formação. A presidência chama os trabalhos à ordem. Pois não, deputada? Presidente, só para anunciar aqui os vereadores de Natividade, vereador Cará e o vereador Eduardo de Bom Jesus, que estão aqui na Assembleia com a gente. A presidência chama os trabalhos à ordem e sobre a mesa, o destaque da bancada do Pissol. A presidência coloca em votação, tem um membro, que é o deputado Luiz Paulo, que é da comissão do CCJ. É um membro suplente, mas não tem outros titulares, o senhor agora é suplente, ou é titular. Senhora Presidente, não, tem uma opção de gente da CCJ aqui. Ah, tem a Célia Jordão. Tem a Verônica, que é titular. A Verônica também chegou. Tem o Serafine, que é suplente. Eu não posso assumir tendo titular. Não, eu tinha visto só o senhor. Depois a deputada Célia Jordão também, que é membro titular. Deputada Célia Jordão é suplente? A deputada da Constituição e Justiça. Ah, o Delarolle também é titular. Doutor Deudalto. Não, ela não pode ser. Ah, a Verônica. Nós vamos fazer o seguinte, a presidência submete ao parlamento, enquanto os demais membros descem, da comissão, ou a própria deputada Verônica, porque ela é membro titular, mas é para você se interar também do assunto, do que se trata. A gente... É um destaque. A deputada Verônica consegue. Presidenta, a deputada Dani Monteiro fez uma solicitação que a gente compreende, nesse momento, que pode melhorar o processo desse PL, que é trocar o sofrimento psíquico por acolhimento. E, com isso, a gente dá um parecer favorável. Favorável com essa modificação proposta aqui pela deputada Dani Monteiro. só um termo. Está muito simples, na verdade. Só alteram um termo. Só está fazendo uma pequena alteração para tratar a coisa de maneira mais humanizada. A gente troca o sofrimento psíquico por acolhimento, porque o acolhimento, nesse processo da pessoa gestante, é mais usual. Então, eu penso que a colaboração da deputada Dani Monteiro está em consonância, inclusive com os termos que são utilizados no processo da pessoa gestante na sua integralidade no atendimento à saúde. Em votação, o destaque, a emenda número 2. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a matéria sim destacada. Srs. que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai incorporar o texto à redação final. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 292, de 23, de autoria do deputado Rodrigo Bacelay, Daniel Liberon, que dispõe sobre a criação do departamento do Parlamento Juvenil na estrutura da LERJ e das outras providências. Pendentes de pareceres da mesa diretora. Para emitir parecer pela mesa diretora, deputado Brazão. Deputada Célia Jordão. Aparecer sobre o projeto de resolução 292, de 2023, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelay e Daniel Librelon. Queria aqui, primeiramente, parabenizar o nosso presidente, deputado Rodrigo Bacelay, também o deputado Daniel Librelon, pela iniciativa. É fundamental a criação mesmo no departamento do Parlamento Juvenil na estrutura da LERJ. Esses jovens, que sempre a deputada Dani Monteiro se manifesta, sempre tão entusiasmada pela colaboração e contribuição que eles dão, com tantos projetos de leis, que já passaram, inclusive, pelo crivo dos parlamentares e aprovados que foram, contribuíram, sem sombra de dúvidas, para um ambiente melhor aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, é com uma grata satisfação que, pela mesa diretora, eu apresento o parecer favorável. Como parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anunciou em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 911-A de 2023, de autoria dos deputados Vinícius Cosolino, Rafael Nobre e Uri, que cria o programa estadual de adaptação de moradia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em discussão. Já discutiu, presidente. Para discutir, deputada Élica Taquimoto. Rapidamente, presidenta, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Eu queria elogiar, saudar a iniciativa do deputado Vinícius Cosolino com o Rafael Nobre e Uri, que cria o programa estadual de adaptação de moradias para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida de baixa renda cadastradas no CADÚNICO. Eu destaco que no estado do Rio tem a maior concentração de idosos no Brasil. E quando a gente fala de idosos com deficiência, então, o fato de ser, fica mais excludente ainda essas pessoas. E lembrando também que qualquer pessoa pode precisar da utilização de cadeira de rodas por diversos motivos. Então, por isso, o programa estadual de adaptação de moradias com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é uma grande iniciativa. e por estar envolvida nessa causa de pessoas com deficiência, eu gostaria de pedir encarecidamente a coautoria desse projeto ao nobre colega, deputado Vinícius Cosolino. Obrigada, presidente. Não vendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O senhor disse que aprova o permaneço com o ministro. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Vinícius Cosolino, autor da matéria. Senhora presidente, querida deputada Tia Ju, Boa tarde, boa tarde a todos. Eu defiro o pedido da deputada Elika Takimoto, que pediu para ser coautora. E a deputada Lucinha, sempre defensora dos projetos inclusivos, sociais, essa deputada aguerrida da Zona Oeste. Deputada Célia também está pedindo, deputada Tia Ju. Se o governo vetar, é bom, porque aí tem mais coautores. Deputada Tia Ju, esse é um projeto que... Deputada Marta, deputado Luiz Paulo, deputado Munique, é presidente... Deputado Dionísio, deputado Munique, é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Doenças Raras e que, com muito afinco, tem lutado aqui no Parlamento, não é, deputado? Em favor das pessoas que mais precisam desse olhar de cuidado. Senhora Presidente, eu fico feliz por ter apresentado esse projeto, que vai nesse sentido da transversalidade. É uma política habitacional, mas que também é inclusiva. Muito obrigado a todos. Obrigada pela coautoria. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1450 de 2019 de autoria do deputado Flávio Serafim, que torna obrigatória a instalação de bicicletários em estabelecimentos públicos e da outras providências. Apareceram-se as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, incluído por substitutivo de transporte favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável como substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatou-se o deputado Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis e Arthur Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o substitutivo. Os senhores que aprovam e mandam-se como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Flávio Serafim, o autor da proposta. Deputado de Aju, é um projeto simples. Ele foi substituído na CCJ, a gente ficou com uma redação em aberto, depois foi fechado pelo relator. Ele prevê que todos os prédios públicos tenham bicicletários. E esse bicicletário, evidentemente, seja proporcional ao tamanho do prédio público. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas sejam estimuladas a usar transporte limpo, transporte saudável. Para isso, a gente precisa de ciclovias seguras e precisa onde as pessoas possam deixar a bicicleta. A gente não pode ter prédios públicos. Como a própria Alerj, que é um prédio novo, então tem essa justificativa, mas a gente tem que mudar, onde tenha milhares de pessoas todos os dias e não tenha um bicicletário. Na CCJ fez um debate de que a gente não pode impor um gasto. Mas eu tenho defendido uma tese que eu quero partilhar, que quando a gente define diretrizes para o poder público, que são diretrizes que vão garantir direitos para a população, a gente tem que avaliar se é um gasto relevante ou se é um gasto residual. nesse caso, dois bicicletários, a gente não tem dúvida que é uma despesa residual, uma bagatela. Não tem sentido você ter uma discussão de que ela seria inconstitucional por uma questão de orçamento, porque qualquer prédio público tem capacidade de se adaptar. Por uma lógica dessa, a gente não poderia nunca ter aprovado as leis de acessibilidade que garantem que os prédios têm que ser adaptados para que as pessoas em cadeiras de rodas possam entrar. A gente não discute orçamento, a gente discute um prazo para que os prédios se adaptem. Eu optei por não emendar em primeira votação para modificar o parecer da CCJ, para fazê-lo em segunda. Vou pedir ao presidente que traga esse projeto a pauta o mais rápido possível, porque a gente não tem dúvida que se todos os prédios públicos estiverem bicicletários, proporcionais ao seu tamanho, evidentemente, não tem sentido um prédio público pequenininho ter que fazer um mega bicicletário, a gente vai dar uma grande contribuição por uso de bicicletas nas nossas cidades. Presidenta Tia Ju, hoje não tem a Carajé, mas eu continuo lhe amando. Presidenta Tia Ju, deputado Serafine, venho aqui para apoiar o seu projeto, claro, não por eu simpatizar com a Vossa Excelência, mas por achar que o projeto é essencial para a mobilidade urbana, para a saúde das pessoas e até para a redução das emissões. As pessoas ficam dizendo que estamos preocupados com o planeta, mas acabam desprezando. O deputado, estou lhe elogiando aqui pelas costas, Vossa Excelência, só tem olhinhos para a Dani Balbi. Obrigadeira, o projeto é muito bom. Eu estava dizendo que muitas vezes as pessoas se preocupam com o clima da terra e desprezam as medidas que podem reduzir as emissões, como, por exemplo, deputada Dani, as emissões dos transportes. Isso. As emissões dos transportes. Vem aqui para o meu lado para colorir mais aqui a imagem. Já vou concluir, Tia Ju. Veja que eu estou me espalhando um pouco aqui, não estou chegando no ponto. Então, nós temos uma lei em vigor, plano cicloviário estadual, que determina que os terminais de ônibus, barcas, etc., tenham bicicletários. Na época, Tia Ju, vocês talvez não se lembrem, as barcas de Rio Niterói, quando o cara entrava com bicicleta, cobravam duas, pagava o sujeito e a bicicleta. A gente teve que botar numa lei, numa lei, deputada Élica, proibindo de cobrar mais pela pessoa transportar a bicicleta. Então, isso tudo significa uma cidade mais humana. Não é a cidade, senador Marquinho, não é a cidade da especulação imobiliária, do concreto, é a cidade do verde, do cidadão, da reciclagem, do respeito às pessoas com deficiência e das ciclovias. Isso faz uma cidade mais humana. Cada vez que você tira um carro da rua, é menos barulho, menos fumaça, menos emissão de carbono. Portanto, está certo o deputado Serafini, que é um ciclista reconhecido, é um dos que atravessa a barca com a bicicleta e não paga graças à nossa lei. Então, é ótimo o projeto do Serafini, porque a nossa lei original fala só de terminais, tem que ter bicicletários. Mas o deputado Serafini está falando de estabelecimentos públicos, é muito mais amplo. Portanto, é excelente a proposta. Deputada Tia Ju, ontem, na fé, a gente comeu a carajé, e hoje, na fé, a gente está, sob a sua presidência, apreciando projetos ecológicos. A carajé é essa, a carajé é essa, e petisco, é petisco não, quitutes da feira de tradição de São José Cristina, que não estávamos comemorando nada mais, nada menos do que a aprovação da lei que tornou como patrimônio histórico, cultural, gastronômico. E eles tinham prometido, eu também, de trazer, não deu para trazer no dia, nós trouxemos ontem. Então, eu fiz o cumpra-se, cumpri a palavra de trazer os acarajés que tem camarão no seu recheio e vem um camarãozinho enfeitando em cima. Então, a homenagem foi para a feira de tradições nordestinas. Anuncio o projeto de lei número 2989 de 2020 e a autoria do deputador todo é o Dauto, que dispõe sobre a brigatoriedade da informação sobre as doenças raras não detectadas pelo teste do pezinho e das outras providências, pareceres das comissões. Constituição e justiça pela juridicidade, assuntos à criança, adolescente ou idoso favorável, saúde favorável, ciência e tecnologia favorável, com emenda, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, com a emenda da comissão de ciências e tecnologia. Relator, deputado Luiz Paulo, Rosane Félix, Rosenberg Rey, Vitor Júnior e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão, em votação, a emenda da comissão de ciências e tecnologia. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. em votação, o projeto assim emendado, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3723, de autoridade do deputado Pedro Ricardo, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de conscientização e sensibilização a respeito do abandono paterno e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, assuntos da criança e adolescente e idoso favorável, educação favorável, orçamento financeiro favorável. Relatores, deputada Verônica Lima, Carla Machado, Vitor Júnior, Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em primeira, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 260, de 23, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede a medalha tiradente, respectivo diploma tradicional, batalha do real. Parecer da comissão de normas internas, proposições internas favoráveis. Relatou o deputado Guilherme Delaroy. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Para discutir, deputada Dani Monteiro. Senhora deputada, presidenta Tia Ju, primeiro quero anunciar que a presença de um dos produtores da Batalha do Real, o César está aqui. É um dos que faz valer a nossa cultura. Pode levantar, César, para que a gente lhe veja? É um dos que faz acontecer a cultura na rua. E, nesse ano, que eu venho reafirmando e usando o espaço desse parlamento para falar do cinquentenário do hip-hop, a gente tem que retomar o que é a base dessa cultura hoje, que é as batalhas de rima que demonstram a potência da juventude periférica. A Batalha do Real é tradicionalíssima. Ela existe há 20 anos e, nesse ano completo, os 20 anos, e por isso, da nossa homenagem. A Batalha do Real foi uma das pioneiras e primeiras aqui do Brasil e que teve, dentre os MCs batalhando, MCs que hoje ocupam a cena do rap nacional. Então, o MC da Devilzinha, Felipe Rete, a nossa Negra Rê, uma mina no rap que manda muito, MC Marechal e, obviamente, o grande Gil Metralha. Todos esses foram revelados a partir dali, da ocupação da Praça Pública, que, em 2003, começou lá na Sinuca da Lapa, mas, em 2006, a Praça Montsier, ali mesmo, embaixo dos arcos da Lapa e o Circo Voador, se tornou a residência fixa da Batalha do Real. A Praça até mesmo chega a ser chamada de Batalha do Real, Praça da Batalha do Real, justamente pela ocupação cidadã que a juventude faz ali. A partir das batalhas e da votação do público, senhora presidenta, a juventude pode representar democraticamente os seus anseios e debates sociais. Então, vida longa ao cinquentenário do hip-hop, vida longa à Batalha do Real, que receberá essa maior honraria da casa e vida longa, obviamente, ao nosso hip-hop, porque, por cada MC, por cada grafiteiro, por cada b-boy, cada biguel, quem ganha é o movimento, quem ganha é a cultura. Então, viva o hip-hop, essa cultura que salva vidas, resgata almas e libertamente há 50 anos. não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 263-23, de autor e deputado Renato Miranda, que concede diploma Willis Guimarães, ao senhor Volta de Almeida, Paixão, parecer da comissão de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, mande como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 330-23, de autor e deputado Júlio Rocha, que concede medalha e tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Tayro Arruda, senhor da SAF Botafogo, parecer da comissão de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, mande como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução 355-23, autor e deputado Rodrigo Bacelar, Dionísio Lins, que concede a medalha e tiradentes, respectivo diploma, excelentíssimo senhor Flávio Dino, de Castro e Costa, ministro da Justiça e Segurança Pública, parecer das comissões de normas internas, proposições internas, favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, inclui nós, no dia, de acordo com o inciso 3º, do artigo 47, regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, primeira discussão, projeto de lei, número 616-23, de autoridade, deputada Índia Amelal, Fred Pacheco, que institui o programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência e da outras providências. Parecer das comissões de condição de justiça pela constitucionalidade, saúde favorável, pessoa com deficiência favorável, orçamento de finanças, canalização financeira e controle favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim, Márcio Canella, Dani Balbo e Arthur Monteiro. Pendentes e pareceres da comissão de condição de justiça, saúde da pessoa com deficiência, orçamento, finanças, casação financeira e controle à emenda de plenário. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Fred Pacheco, que é o autor, deputado Vinícius Cosolino. Senhora Presidente, parecer contrário à emenda. Pela comissão de saúde, deputado Tandie Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Doutor Deodalto, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputada Lucinha. É contrário. Contrário. Pela comissão de pessoas com deficiência. Pela comissão de deficiência. Deputado Júlio Rocha. Contrar a emenda de acordo com o parecer da CCJ. Perdão, Presidente, agora me instituei melhor. Deputado Munir Neto. Parecia contrário, acompanhando o parecer da CCJ. Seguimos o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Carlos Macedo. Deputado, deputada Célia Jordão. Deputado. Acompanho o parecer da CCJ, já parabenizando os autores do projeto de lei 616, deputados Indy Armelal e Fred Pacheco, que trata do programa de saúde mental, prevenção e depressão e suicídio para pais e cuidadores. É uma matéria das mais fundamentais e importantes. Aproveitando aqui a presença de um dos autores, deputado Fred, parabéns. Eu acho que nós precisamos avançar com relação aos cuidados a essas pessoas que necessitam de atenção com relação à saúde mental. É um problema que vem crescendo muito no nosso estado do Rio de Janeiro e Brasil afora. inclusive com relatos de falta, muitas das vezes, deputada Tiaju, deputado Dionísio Lins, de profissionais na área de psiquiatria, que é um dos problemas mesmo que tem que ser enfrentado, já na formação desses profissionais que são escassos no mercado. Então, muitas das vezes, os municípios, a rede de saúde como um todo, carece mesmo desses profissionais, a oferta desses profissionais no mercado para uma atenção mais cuidadosa, mais próxima daqueles que precisam da política de saúde. Então, meu voto, repito, é favorável ao projeto, acompanhando a manifestação da CCJ. Com os pareceres de todas as comissões contrárias, fica prejudicada a emenda de plenário. Em votação, o projeto original, os senhores que aprovam, o emanamento de comissão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 832 de 23 de autoridade... Presidente, só rapidamente pela ordem, é que é inacreditável a sua velocidade, e isso é muito bom para nós. Mas eu gostaria de, só uma pequena parte, pedindo uma questão de ordem, para falar um pouco do projeto anterior, apenas para saudar também minha... A presidência chama os trabalhos à ordem, concedendo a vossa excelência, e só lhe resta a declaração de voto. É a declaração de voto, exato. Apenas para dizer à minha parceira, neste projeto em Diarmelau, que realmente nós estamos cada vez mais muito preocupados com tudo aquilo que se refere à saúde mental das pessoas, por isso a necessidade de se ter um programa que, de fato, cuide das pessoas. Então, é primordial que, de fato, esse projeto seja aprovado, vá à frente, para que a gente consiga, de verdade, fazer com que as pessoas tenham cada vez mais saúde para serem, viverem em plenitude neste mundo que tem sido cada vez mais hostil. Então, saudar mais uma vez a deputada Indyarmelau e dizer que estamos juntos nesta luta. Muito obrigado, presidente. Te ajudo? A deputada Lucinha, é pela uma ordem, pode ser pela ordem? Olha só, ontem, a sessão aqui acabou um pouco tarde. Bem tarde. Bem tarde. Uma vez de eu pegar o meu itinerário, que é o Retão, a Vida Brasil até o final, Campo Grande, me solicitaram que eu fosse pela Zona Sul, que é mais movimentada. Eu sei que dá uma volta ao mundo, né? Eu fiz esse itinerário. Só que quer dizer que, enquanto eu passei pelo Aterro do Flamengo, Botafogo, Copacabana, tinha polícia, carro da polícia, policiamento. Aí chegou lá na Gávea, lá perto do Clube do Flamengo, do Regato, policiamento também. Quando chegou ali na Barra, tinha policiamento. No final da Barra, até onde eu moro, em Campo Grande, não tinha uma viatura da polícia, nenhuma. Aí eu fiz questão de ligar para o deputado da esposa, cheguei bem em casa, mas apesar do transtorno do dia de ontem, no caso de anteontem, deveria ter policiamento, pelo menos ali na cidade do Mato Alto, onde tem o corredor do BRT, não tinha policiamento nenhum. Do final da Barra até onde eu moro, que é na cidade do Monteiro, não vi um carro de polícia. Onde é que está a segurança do Estado? Estou em outro projeto, eu só voltei por causa do deputado Fred, que ele é autor e tinha, na verdade, eu vou cantar agora o 832. Vou cantar agora. Anuncio. Entre a imitação ordinária e a primeira discussão, projeto de lei, 832 de 23, de autoridade do deputado Brasão, Rodrigo Bacelar, Rosenberg, Reis, Fábio Silva, Franciane Mota, que dispõe sobre a colocação de porta de proteção nas plataformas de embarque das estações de sistema metroviária no Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, transporte da pessoa com deficiência de economia, indústria e comércio, orçamento, finanças e organização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente Tiaju, eu peço a vossa anuência para poder remeter novamente este projeto à CCJ para avaliar a eventual anexação em virtude do PL 1369 de 2012, que é um PL com tramitação já avançada e dessa legislatura apensada. Então, eu peço a sua anuência. A presidência defere o pedido de vossa excelência e remete à comissão de Constituição e Justiça. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Antes, porém, uma questão de ordem do deputado Munir Neves. Rapidamente, presidente, só pedir coautoria na resolução, no projeto de resolução 330, do deputado Júlio Rocha, já concedeu a coautoria. Só para constar aí na... Senhora Presidente, um rápido... Deputado Renato Cozolino. Vinícius, presidente. Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, eu rapidamente gostaria de informar aos nobres colegas, telespectadores da TV Alerj, e também aos servidores desta casa, que na segunda-feira, dia 30 de outubro, eu terei o prazer de instalar aqui neste plenário, às 10 horas da manhã, a Frente Parlamentar da Juventude, que contará com representações dos partidos, da sociedade civil, do governo do Estado, gestores de juventude de diversos municípios do nosso Estado. E vai, eu pretendo que possamos fazer um trabalho profícuo na defesa dos nossos jovens. E amanhã, a partir das 19 horas, começará a Conferência Estadual de Juventude na Capela Ecumênica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, para quem interessar possa, eu deixo aqui as informações. Obrigado. Deputada Tiago, para agradecer aqui o deputado Vinícius Cozolino, que vai, então, instalar uma Frente Parlamentar para fazer os trabalhos para nós, porque nós somos jovens. Então, nós vamos estar lá, não é, aplaudindo aí essa iniciativa do deputado Cozolino, como jovens todos que somos. Parabéns, deputado. Nada mais havendo a tratar nós do dia, passa o seu expediente final, o primeiro orador escrito, é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. 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 Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, Deputada Lucinha, Deputada Renata, Deputada Verônica, Deputada Marta Rocha, Deputado Carlos Mink, Deputado Dionísio Lins, Senhoras e Senhoras e Senhores Deputados. No expediente inicial, deputado Dionísio Lins, vim aqui mostrar a minha preocupação com o crescente domínio das comunidades através das milícias e do narcotráfico, faces da mesma moeda, a moeda do crime. Lá naquela ADPF, ao Supremo Tribunal Federal, tem um trecho que fala que 1.417 comunidades do nosso Estado estão dominadas por milícias e narcotraficantes. 1.417, sendo que 80% pelo narco e 20% pela milícia. O recente episódio trágico que aconteceu em Santa Cruz e nas Redondezas, que, em menor escala, acontece, deputado Dionísio Lins, na Edgar Romero, lá em Madureira, em menor escala, mas acontece, mostra o poder bélico da milícia e do narco e como, no passar dos anos, eles estão se organizando em bloco. aqui discutimos as ações que acontecem até hoje em Jacarepaguá, que muitas vezes é uma milícia que se alia a uma facção e combate a outra. e o que me preocupa, senhor presidente, é que cada vez mais eles formem consórcios, o consórcio do mal. E aí o poder bélico cresce mais ainda e a polícia do estado do Rio de Janeiro sob a responsabilidade plena e absoluta do PL, que aqui tem assento máximo no PL, o governador Cláudio Castro, este partido, do seu ponto de vista da segurança pública, não tem planejamento, não tem organização, não tem comando e não tem controle. Não tem absolutamente nada. Dito isso, senhor presidente, trouxe esses números, o senhor é bom de conta, senão o senhor não era o imperador de Madureira, deputado de Unísio Lins. 1.417 comunidades dominadas, 80% milícia, narco, 20% milícia. Se em média eu colocar cada milícia, cada coletivo de narco que domina uma comunidade tenha 10 bandidos, são 14 mil bandidos. O efetivo da polícia civil é quase 8 mil. E a gente sabe que de um efetivo você tem os que estão licenciados, falando ativos, os que fazem trabalho administrativos, os que têm funções internas. Então a gente conta que pode ir para a rua no máximo e ainda tem os turnos, um terço. Você veja a diferença de tamanho. Tudo armado. Desde janeiro de 2019, a arma liberou geral. Se dizia que era para armar a população, mas se armou os bandidos. então eu diria você tem mais bandido que o efetivo da polícia civil. 14 mil é maior do que 8 mil. O efetivo da polícia militar deve estar na ordem de uns 42 mil. Você teria praticamente 30% desse efetivo, comparando, de bandidos. Isso é meio que a gente sabe que o efetivo da polícia militar é apto para ir para a rua. Em geral, também é um terço, cada de turno, escala, tudo isso que eu já falei. Então, do seu ponto de vista numérico, se houver alianças de facções e de facções com milícias, os números mostram que o outro lado, o lado do crime, tem um exército muito grande. Então, sobre esse tema não pode se brincar. Deputada Lucinha, a senhora foi ali na portaria e eu dei alguns números. Na DPF, que é a direta de constitucionalidade que foi feita por descumprimento de princípio fundamental lá no Supremo, tem números que mostram que o Estado do Rio de Janeiro tem 1.417 comunidades dominadas pelo narco e pela milícia, 80% pelo narco e 20% pela milícia. Eu botei aqui por baixo que se cada comunidade dominada tiver tomando conta, não importa se é miliciano ou narcotraficante, 10 bandidos. Não, por baixo, para facilitar a coisa. São 14 mil bandidos. O efetivo da polícia civil são 8 mil e só vai para a rua um terço, de escala, etc, etc. O efetivo da polícia militar é 42 mil, aproximadamente. Vai para a rua um terço. Então, se essas forças deletérias, criminosas, começam a se unir, o risco é muito grande. Então, esse não é tema para ficar se discursando, para querer se ter dividendos políticos, para nada disso. Esse é um tema absolutamente prioritário sob o ponto de vista que o Estado do Rio de Janeiro possa ter algum desenvolvimento econômico e social. Ontem, na comissão de orçamento, se discutiu os três mais importantes projetos de leis que o Executivo pode mandar para essa Casa, que foi o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES, o PPA e a LOA. E, na discussão das oito missões do PEDES, que está muito bem feito, associada às orientações de desenvolvimento sustentável da ONU, não tem a missão, uma missão direta, está como diretiva de uma missão número oito. Eu fiz a crítica que tinha que criar a missão da segurança pública territorial, porque o PEDES é todo territorial. O que nós vimos ontem em Santa Cruz foi domínio territorial de uma área imensa, que, se somar tudo, possivelmente tem mais de dois milhões de pessoas. Pegar a extensão que, veja, aponta no recreio e desce até Campo Grande, e, evidentemente, se estende a Santa Cruz e tangencia a Nova Iguaçu, lá no K32 ou K37, a gente verifica a gravidade desse problema. Então, e quando eu associo isso com o orçamento do ano que vem, que tem um buraco de oito bilhões e meio, eu fico ainda muito mais preocupado. Eu não sou um deputado, como é chamado alguns, da área da segurança pública. Tenho 20 anos de mandato, nunca tive assento na comissão de segurança pública. Mas acho que esse é um dos problemas mais sérios que nós temos e um entrave muito forte para que a gente possa ter desenvolvimento econômico e social. E queria, antes de acabar, senhor presidente, senhora presidente, me lembrar de duas décadas e meia atrás, quando iniciava-se, deputada Lucinha, o evento milícia na cidade do Rio de Janeiro. Estou falando agora da cidade, porque nesta época eu estava atuando na cidade do Rio de Janeiro. E tinha alguns, e quando eu cheguei aqui, tive oportunidade de contestar, que diziam assim, a milícia é melhor que o narcotráfico, porque pelo menos a milícia protege a comunidade. E eu dizia, isto é um ledo engano, são faces da mesma moeda. E de lá para cá, a milícia se estendeu. CPI das milícias, eu estava aqui, foi presidida pelo deputado Marcelo Freixo, com a colaboração, inclusive, da própria Secretaria de Segurança, no sentido de abrir dados e números. Se fez filme sobre isso, a milícia reduziu? Evidentemente que não, cresceu mais ainda, cresceu mais ainda. E a minha preocupação, e encerro, é exatamente essas possibilidades de aliança, que eu começo a ouvir, se são verdadeiras ou não, eu não sei, mas tenho visto muitos comentaristas, muitos comentaristas de segurança pública, dizer que isso está ocorrendo. o próprio governador nomina um triunvirato como fosse um time de futebol, como se fosse escalando um time, com os nomes decora e salteado. aí eu fui para ver que nomes são esses, porque eu não conheço esses nomes. Nomes de dois milicianos e nome de um narcotraficante. Aí eu me pergunto, será que o governador está dizendo que os três estão juntos ou são os três separados? A mim me parece que essa possibilidade via o que aconteceu em Jacaré-Paguá de aproximação é real. Porque lá em Jacaré-Paguá a milícia se uniu a uma facção para combater outra. E aí não acho não, foi noticiado por todos e discutido até em audiência pública aqui neste próprio plenário, que por acaso eu cheguei e assisti. Então eu estou muito, muito preocupado. Muito preocupado. A gente está muito próximo, daqui a pouco já está vivendo o clima de guerra civil. Ou isso aqui se transformar naqueles momentos tristes que aconteceram lá na Colômbia, no México, onde gerou-se tantos filmes sobre o poder dos narcos traficantes. Então, eu queria deixar aqui na minha fala a minha preocupação sobre esse tema, principalmente pela inação do governo. Muito obrigado. Gostaria de anunciar a presença dos vereadores de Paraíba do Sul, Guilherme, Diogo do Jacaré, Diogo Jacaré e Silvestre, que estiveram aqui no Parlamento e já se ausentaram, mas registrar aqui a presença deles. Próximo orador, inscrita, nobre deputada Renata Souza. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, venham aqui falar das imagens que está... Eita, gente! das imagens que deixaram todos chocados nos últimos dias, em especial diante de 35 ônibus queimados, mais um trem, e das outras imagens também de uma piscina na maré, e que as imagens vão se sobrepondo e a gente acaba esquecendo qual foi a primeira imagem que nos indignou, mas, mais que isso, quais são as imagens que a gente não quer ver do ponto de vista da lógica de uma segurança pública que é completamente incompatível com a segurança dos direitos, em especial da população do Estado do Rio de Janeiro, em especial da população que vive nas favelas e periferias sob o julgo e é refém de todos os lados. Então, é diante disso que eu queria lembrar aqui que a imagem que a gente precisa de uma política pública de segurança, ela passa obrigatoriamente para reconhecer que problema de segurança pública não é problema de polícia, é problema de política. Não à toa o Estado do Rio de Janeiro hoje tem a maior crise política da segurança pública em pleno momento em que a gente deveria aqui estar discutindo mais seriamente o orçamento, discutir seriamente as políticas de educação, de saúde, de moradia, ou seja, políticas que impactam a vida das pessoas, mas não estamos falando daquilo que pode tirar a vida das pessoas, que é uma política pública de segurança que ignora a possibilidade e a percepção da dignidade humana como algo que deveria estar no primeiro lugar. E, nesse sentido, relembrando a semana passada, onde, durante seis dias, o complexo de favelas da Maré, com 140 mil moradores, se a Maré fosse uma cidade, ela seria a vigésima primeira cidade mais populosa entre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, ou seja, estamos falando de uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos desprezar que foram seis dias de operações policiais onde essas pessoas não puderam ter acesso à escola, não puderam ter acesso a serviços de saúde básica, não puderam ter acesso ao seu direito mais básico que está na Constituição Brasileira, que é o direito de ir e vir. Ou seja, precisamos olhar cadê a segurança dos direitos básicos de qualquer pessoa que viva no nosso Estado, que viva, evidentemente, no nosso país. Então, é disso que eu quero tratar, porque hoje, pela manhã e ainda continua, um encontro interministerial na Fiocruz, tratando exatamente a partir das 16 comunidades da Maré com a presença dos presidentes de associação de moradores, com a presença das instituições, organizações não governamentais que estão dentro da favela, que fazem, muitas vezes, o papel que o Estado deixou de fazer para acesso à educação. Então, para acesso à saúde, à cultura, enfim, hoje conversamos, inclusive, com a secretária da República, sim, a representante do presidente Lula, a senhora Kelly, com quem falamos, inclusive, a partir da secretaria geral do governo Lula, com outros novos ministérios, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério de Saúde, Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial, ministérios, hoje, que fazem parte de um esforço, inclusive, do ponto de vista da segurança dos direitos, de garantir que segurança pública não se faça só com polícia ou com mais polícia. Então, nesse sentido, foi apresentada uma carta desses moradores a essa comitiva interministerial que está no Rio de Janeiro essa semana com reivindicações básicas, por exemplo, que a Maré seja incluída no novo parque do governo federal, um programa que é essencial hoje para as favelas e periferias. Outra reivindicação trazida pelos moradores era com relação à cultura. hoje só temos um equipamento cultural dentro de uma favela que tem 140 mil moradores. Quando a gente olha no Rio de Janeiro a situação da cidade do Rio de Janeiro, 70% dos equipamentos culturais estão na zona sul do Rio de Janeiro, zona sul que poucos moradores de favela acessam. Acessam porque o transporte não acessam porque o transporte é caro. Não acessam também porque quando chega muitas vezes nesses lugares de ônibus tem que ser parado dentro de um ônibus porque muitas vezes a lógica de opressão vai exatamente naquele que perfila o suposto inimigo número um da sociedade que vai ser quem? O jovem, preto, pobre, favelado. Então, é a gente olhar o quanto que o Estado do Rio de Janeiro acaba errando com uma lógica de política pública que deveria ser de segurança que aposta no confronto e não na prevenção e não na inteligência. lá nesse encontro entre lideranças comunitárias das favelas da Maré, falávamos, por exemplo, com relação aos 47 fuzis que foram apreendidos dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca sem dar um tiro, sem tirar daquele condomínio as crianças da escola, sem pedir que idosos e pessoas chegassem para ter um atendimento na saúde ou que os homens e mulheres daquele condomínio pudessem ser inviabilizados de chegar até o seu trabalho. Então, essa comparação não é mimimi em dizer que lá não está o suposto varejista de drogas com um fuzil apontado para a polícia. Ora, mas é esse fuzil que vai parar lá dentro da favela. E quem deixou entrar? Essa é uma pergunta. Afinal de contas, a inteligência, ela precisa ser utilizada para a prevenção e não para uma lógica de confronto. Então, nesse sentido, a prevenção é sim apreender os 47 fuzis lá dentro do condomínio de luxo. Mas é também prevenir que ações como essas não inviabilizem a vida das pessoas, que garanta o direito dessas pessoas dentro desses territórios. Esse é um debate importante. E os moradores da favela da Maré estavam levando esse debate hoje de maneira muito concreta. Quem vai a parar seis dias sem aula? Quem é que vai garantir a educação para essas crianças e adolescentes? São mais de 20 mil que ficaram sem aulas durante seis dias. Alguém aqui imagina seu filho ficando sem aula seis dias por causa de uma ação do Estado, do braço armado também do Estado? Ninguém imagina isso, porque é óbvio, isso não acontece em qualquer lugar, só acontece aonde a gente destitui aquelas pessoas de dignidade humana. É disso que se trata. Então, hoje foi apresentada uma carta ao governo federal, inclusive também incluiu a Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem responsabilidade sobre os equipamentos públicos dentro das favelas, ou vamos deixar aqui de imaginar, a Maré tem 50 escolas, 47 das unidades de ensino da Maré são exatamente sob responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ou a Prefeitura vai fechar os olhos para as 47 unidades de educação que foram fechadas nesse período. Ou não é responsabilidade da Prefeitura também fazer esse debate. É óbvio que é. Então, é procurando a responsabilização de todos os entes, seja governo federal, governo estadual, e governo municipal, que essa carta dos moradores da Maré é quase como se fosse um pedido de socorro, um pedido de humanidade para aqueles e aquelas que não fazem ideia do que seja o cotidiano de privações dentro de uma favela, dentro de uma periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, quem não conhece aquela realidade pode achar que é mimimi, que a pessoa mora na favela porque quer. É óbvio que não. A pessoa mora na favela porque não tem condições econômicas, inclusive, de morar em outro lugar. Ou o Estado do Rio de Janeiro é o Estado que mais oferece emprego e renda para a população. Mentira! Hoje, o Rio de Janeiro é um dos principais espaços com desempregos no Brasil. do Brasil. Então, são a partir desses elementos que a gente precisa pensar na dignidade humana, que a gente precisa pensar que política de segurança não é só polícia, é prioridade política para a superação das desigualdades sociais, em especial as desigualdades relacionadas à renda familiar, as desigualdades relacionadas a acesso à coisa mínima como saneamento básico. A gente precisa lembrar, ou não vale lembrar, que a cada dez leitos ocupados no nosso país, sete leitos estão ocupados nos hospitais com doenças em decorrência da falta de saneamento básico. Isso é um problema. Ou a gente não vai dizer aqui que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo que a cada real investido em saneamento básico, se se economiza quatro vezes mais em saúde, ou seja, é uma coisa que é tão evidente, mas vai chegar lá na maré para você ver se tem saneamento básico, a contento da população. Não tem, mas tem tiro para tudo quanto é lado. Então, são esses elementos que foram postos numa carta entregue para as autoridades que ali estão, estavam, entregue para a Secretaria Nacional da Presidência da República, reivindicando um olhar humanizado para mais de 140 mil moradores que vivem dentro da favela da Maré. Esse não é um pequeno detalhe. Estamos falando aqui da vida da população que vive, que sobrevive diante da indignidade apresentada em especial pelo braço armado do Estado. Para concluir, deputada... Pois não, senhora presidenta. Porque é óbvio a solução de segurança pública está sob a responsabilidade do governo do Estado. do Estado. Então, quando ele abre mão de fazer esse debate com quem está dentro da favela e da periferia, quando ignora a existência dessas pessoas com seis dias de operação policial em menos de uma semana, ele está dizendo quem tem direito de viver dignamente e quem não tem direito de viver dignamente no Estado do Rio de Janeiro. é disso que se trata. É disso que se trata dizer quais são as vidas que valem mais e quais são as vidas que valem menos. Ou os 20 mil estudantes da Maré que ficaram seis dias sem aula, a vida desses estudantes vale menos da vida daqueles e daquelas que moram no asfalto? Ou os 140 mil moradores que vivem na Maré, a vida deles vale menos do que a vida de quem vive no asfalto que pode ir e vir a qualquer hora? Enquanto a política, a suposta política de segurança desumanizar aqueles e aquelas que vivem nas favelas, não teremos possibilidade de superação desse Estado de coisas. Esse é o Estado que minimizou, sim, o crescimento das milícias no Estado do Rio de Janeiro, que não quebrou o braço econômico e político das milícias no Estado do Rio de Janeiro, que flertou com as milícias do Estado do Rio de Janeiro e que, portanto, precisa ter prioridade de uma ação em conjunto que leve em consideração que tem pessoas no meio desse fogo cruzado, pessoas que não podem ter a sua vida valorada por causa do CEP dela. Então, o grito de socorro dado pelos moradores da Maré é o grito de socorro de um terço da população que vive nas favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro. É um grito de socorro para esse governador incompetente olhar com um olhar mínimo de solidariedade para a realidade da população que o elegeu. É disso que se trata. Muito obrigada, senhora presidenta. Próxima oradora, a nobre deputada Verônica Lima. Vossa Excelência dispõe de dez minutos do tempo regimental. Primeiro, saudar a nossa querida presidenta, deputada Tia Ju, saudar a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Alerj. Queria fazer uma fala aqui porque considero o dia de hoje um dia muito importante para o nosso mandato. Nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa uma iniciativa que eu considero muito importante, que é a criação da Frente Parlamentar que vai dialogar sobre o gás-lube, que é a nossa refinaria e a nossa estratégia de geração de emprego para a indústria do petróleo, do gás e da indústria naval do Estado do Rio de Janeiro. Essa semana, nós tivemos que votar aqui na Assembleia Legislativa uma iniciativa do Poder Executivo que dialoga diretamente com a crise econômica do Estado do Rio de Janeiro. A falta de recursos, fruto da falta de planejamento estratégico que aconteceu nos últimos anos no Estado do Rio de Janeiro, onde nós chegamos ao fundo do poço, ter que mexer em recursos de fundos geradores de cidadania para o povo do Estado para pagar mão de obra de servidor. Nesse cenário que se encontra hoje o Estado do Rio de Janeiro. E não deveria ser assim. E por que que não deveria ser assim? Porque o Estado do Rio de Janeiro sempre foi, historicamente, é um Estado estratégico que contribui decisivamente para o PIB nacional. Aqui está a sede da Petrobras, aqui está a sede da Transpetro. E isso não é qualquer coisa. E isso nos dá, ou deveria nos dar, algum tipo de vantagem estratégica em relação aos outros Estados da Federação. Nós possuímos reservas jazidas enormes de petróleo e de gás. E isso está sendo muito mal explorado pelo Estado do Rio de Janeiro e pela sua governança. O presidente Lula veio aqui e lançou o novo PAC. e isso tem muita interface com essa ação estratégica da nossa frente parlamentar, porque só aqui no Estado do Rio de Janeiro nós vamos ter um aporte de investimento na ordem de R$333,00,000,000,000. parte desses recursos serão destinados para requalificação dos estaleiros aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque a gente precisa ter competitividade para reivindicar que nós tenhamos de novo a lei do conteúdo nacional, a lei do conteúdo local, é preciso fazer com que os nossos estaleiros se qualifiquem, se requalifiquem, que eles estejam capacitados do ponto de vista técnico para receber as plataformas, 147 plataformas de descomissionamento e desmantelamento e para a construção dessas 16 plataformas a partir do novo PAC. Para isso, a gente precisa ter estaleiro que esteja efetivamente preparado. Então, nós temos que cobrar esses investimentos a partir do novo PAC. Precisamos também garantir através da luta da nossa frente parlamentar a qualificação de mão de obra, porque não adianta a gente reivindicar a geração de emprego e não ter de maneira concomitante o sistema S, as nossas FAETECs, as nossas escolas técnicas, qualificando mão de obra, porque os estudos demonstram se os R$333 bilhões aportados no Rio de Janeiro e boa parte deles é para essa reconstrução da indústria pesada do Brasil, se só no segmento de petróleo e gás indústria naval serão gerados de maneira direta 20 mil empregos ou mais. Então, não adianta a gente lutar pela lei do conteúdo nacional para qualificação, requalificação dentro de especificações técnicas e padrões internacionais dos nossos estaleiros para ganhar competitividade e não ter mão de obra qualificada. Então, isso também é algo muito, muito importante. E, por último, e não menos importante, nós também aprovamos aqui na Assembleia Legislativa uma comissão especial para acompanhamento das obras do novo PAC, que a gente vai lançar logo na sequência, porque eu acredito muito na interface desse trabalho. De um lado, a luta política, democrática, de todos os parlamentares dessa casa, e eu com muito orgulho estou presidindo essa frente parlamentar, para que a gente consiga novamente colocar o Estado do Rio de Janeiro no lugar onde ele merece, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. Para a gente poder gerar riqueza, para a gente poder gerar emprego, mão de obra qualificada é fundamental. Para a gente garantir cidadania plena, diminuir a violência no Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa gerar riqueza e gerar desenvolvimento econômico sustentável, onde a gente consiga dividir e compartilhar, sobretudo, com aqueles que mais precisam. E as coisas têm que caminharem juntas. E a nossa comissão especial também de acompanhamento das obras do PAC vai acompanhar esses investimentos que são tão importantes, porque a gente não deve esquecer as experiências passadas. Boa parte daquilo que foi produzido no PAC e a responsabilidade é compartilhada entre municípios, estados e governo federal, teve muito projeto estruturante que não conseguiu, evidentemente, que 2016 foi um ano atípico em função do golpe que aconteceu no Brasil, que interrompeu esse círculo virtuoso existente até então, além dos ataques que foram promovidos e patrocinados a Petrobras, mas, evidentemente, que a gente precisa aprender com os erros e estruturar, estruturar muito bem esses projetos estruturantes que podem garantir sustentabilidade econômica e desenvolvimento local, não é? com cidadania plena para todas as pessoas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o novo PAC, os R$ 336 bilhões, vai ter dinheiro para a cultura, para que a gente leve pontos de cultura para os locais empobrecidos e periféricos do Estado do Rio de Janeiro, através dos céus e dos pontos de cultura. Tem previsão para a gente retomar as obras do Minha Casa, Minha Vida, porque o déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro hoje é um dos mais elevados do país, é da monta de mais de 400 mil, de mais de 400 mil moradias populares para quem ganha de zero a três salários mínimos, é deficitário também o nosso sistema educacional no Estado do Rio de Janeiro que nós podemos afirmar sem medo de errar, vive também um colapso com falta de vagas na primeira infância junto às prefeituras e o governo do Estado não consegue aportar recursos e resolver a crise na segurança pública com uma violência que talvez a gente nunca tenha visto nada parecido acontecer no Estado do Rio de Janeiro, parece que nós estamos à mercê entregues às forças do mal e sem capacidade de reação do governo do Estado e eu quero aqui celebrar a iniciativa do presidente Lula de colocar as forças de segurança à disposição, aportar recurso e também o ministro Flávio Dino falando de maneira categórica que nós precisamos avançar na consolidação do sistema nacional de segurança pública e dizer aqui que no ano em que a Petrobras faz 70 anos o Estado do Rio de Janeiro vai lançar no dia de hoje a nossa frente parlamentar em defesa do polo gaslube e que tem como norte fundamental a retomada dos empregos de mão de obra qualificada para gerar emprego e cidadania plena para o povo do Estado do Rio de Janeiro na área de petróleo gás e indústria naval então vamos à luta vamos lançar a nossa frente parlamentar na sequência a nossa comissão especial e vamos junto com o nosso presidente Lula lutar muito para gerar emprego para o povo do Estado do Rio de Janeiro próximo orador escrito nobre deputado Jari Oliveira vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Boa tarde senhora presidenta Tia Ju nobres deputados nobres deputadas assessores presentes essa semana na segunda feira o nosso projeto deputado na sua cidade esteve presente na nossa querida e amada Volta Redonda no bairro Roma Roma onde eu quero aqui agradecer os moradores pelo carinho pela receptividade dizer que lá duas demandas onde a população solicitou e no meu entendimento com devida razão a primeira foi a questão da pavimentação do asfalto onde existem dois convênios o primeiro nas ruas dentro do bairro entre o estado e a prefeitura a prefeitura fez o projeto e enviou para a secretaria de infraestrutura para poder realizar a licitação porém houve um equívoco no meu entendimento por parte da engenharia da prefeitura onde algumas ruas a engenharia estipulou com algumas porcentagens rua por exemplo Pavão 30% rua Peru 70% e a empresa que ganhou a licitação ao prestar o serviço fez a frenagem assaltou duas três ruas inteira mas a grande parte das ruas está em péssimas condições então como representante da população fizemos um ofício e estou encaminhando para a secretaria de infraestrutura pedindo informação o porquê que a obra parou e qual é o prazo para reinício da obra do assalto no bairro Roma o outro convênio é entre o governo federal que encaminhou o verbo e o convênio estabelecido entre a prefeitura e a caixa econômica da estrada que liga Roma ao Getulândia iniciou a obra foi feita só a drenagem e aí a empresa abandonou o serviço foi embora instalar a estrada que liga Roma a Getulândia em péssimas condições fiz o contato com a empresa Pena Pran pedindo informação fiz o contato também com a caixa econômica e segundo a informação é que a prefeitura e a caixa estão dialogando para que o mais breve possível a obra pode ser retomada sendo assim o segundo item do bairro Roma onde a população solicitou é que lá os moradores só tem o ensino fundamental estabelecido pela prefeitura quando querem fazer o ensino médio precisa deslocar do bairro Roma para a escola mais próxima do bairro Roma que fica no bairro Vila Rica Jardim Tiradentes fiz um requerimento a Secretaria Estadual de Educação uma indicação para ver a possibilidade de fazer um colégio estadual no bairro Roma atendendo assim a todos os moradores daquele bairro onde reafirmo um bairro populoso um bairro onde mais uma vez aqui eu quero agradecer e onde fui muito bem recebido por todos os moradores e não posso deixar de me antecipar e parabenizar os servidores públicos onde agora no próximo dia 28 de outubro comemora-se o dia do servidor público e parabenizando todos os servidores públicos quero aqui em especial os servidores da saúde e da educação e dizer que a nossa luta para que o governo de estado pague o piso nacional da educação e pague o piso da hipermagem não vai parar enquanto representante da população nós iremos cobrar continuar cobrando do governo de estado para que possa fazer a sua parte pois os servidores públicos eles precisam de ser melhor valorizados e faço aqui uma pergunta o que seria da máquina pública se não fossem os servidores públicos com certeza a máquina pública teria uma grande dificuldade então nós não podemos enquanto representantes da população deixar de reconhecer e lutar para que os servidores públicos possam ser melhor valorizados então presidente fica aqui a fala do nobre vereador do nobre deputado e reiterar aqui o nosso convite para que na próxima segunda-feira dia 30 o nosso projeto deputado da nossa cidade vai estar no município de Valda Redonda no bairro Retiro prestando contas do nosso mandato fiscalizando e dialogando em busca de melhorias para a população muito obrigado senhora presidenta nobre e querida deputada da Tia Ju senhores e senhoras deputadas senhoras e senhores eu venho a esta tribuna mais uma vez para cuidar da questão segurança pública hoje eu acompanhei atentamente a fala de um dos nossos decanos que é o companheiro deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e observei atentamente ele apresentar os números dessa questão que estamos efetivamente enfrentando que é o lado do crime organizado e o outro lado o grupo de milícias que é outro crime também organizado falava o nosso deputado mil quatrocentos e dezessete áreas efetivamente com poder paralelo nas comunidades e aí falava o nosso deputado oito mil policiais civis que nós temos mas quarenta e dois mil policiais militares veja hoje o estado do Rio de Janeiro está passando ainda pelo maior constrangimento que eu chamo de insegurança pública mas por dever de ofício presidenta deputada tia ju nobres deputados e deputadas o governador Cláudio Castro vem tomando todas as providências no sentido de cuidar e resolver definitivamente esse constrangimento que nós estamos passando no dia de hoje ele está em Brasília com os secretários cuidando ao lado do ministro Flávio Dino cuidando do Rio de Janeiro nessa questão da segurança pública eu devo dar um testemunho pra vocês que o novo secretário de polícia civil é um delegado de bem é uma pessoa honrada é uma pessoa que veio pra missão no Detran e depois aceitou o desafio de vir pra secretaria de segurança na área da polícia civil como secretário o doutor Amin provou a que veio e é muito pouco tempo pra ele colocar o time em campo mas ele já enfrentou e enfrentou firme o crime organizado e a milícia nós temos que observar que um secretário de polícia civil ele tem que ter o tempo hábil pra ajeitar aqueles que vão lhe acompanhar porque no momento que assume ele tem que ter a convivência com aqueles que estão nomeados mas o tempo que precisava ele pra mudar a cara da segurança pública surpreendeu-se todos com o crime colocado pela milícia da zona oeste queimando 35 ônibus e uma locomotiva e um trem da zona oeste hoje não se fala em outra coisa a não ser na segurança pública eu disse na minha fala anterior e volto a dizer hoje nesta tribuna que o governador avocou pra ele as atribuições e passa a ele acumular direto o comando da PM e o comando da segurança pública pra juntos com a inteligência cuidar da população nós que somos de Madureira nós que temos lá a nossa capital do samba lá nós temos a Portela nós temos a Império Serrano a banda de Madureira nós temos a tradição Madureira tá um pouquinho mais calmo e efetivamente tivemos só a surpresa de um ônibus que no último momento também é adiar o fogo em frente ao mercadão mas devo dizer a população do Rio de Janeiro aguardem o governador está cuidando com muito carinho da segurança pública mas eu como parlamentar me adiantei e efetivamente encaminhei pra ele uma solicitação para que a Procuradoria do Estado entre com ação pertinente no Supremo Tribunal Federal para que possamos liberar as ações nas comunidades Isto não quer dizer que sou eu a favor da polícia adentrar nas residências da polícia revirar e quebrar os móveis do pobre da polícia criar constrangimento entrar atirando isso nós somos contra porque eu também lido com a área da comunidade entendo que o magistrado ao julgar uma solicitação ele julga naquilo que está escrito e por isso o Supremo deu uma liminar proibindo algumas ações mas vejam quem acompanhou a rede globo de televisão o Fantástico viu que inclusive na Maré já tinha uma escola de esquadrão para enfrentar o grupo do crime organizado e enfrentar a polícia essa escola que estava efetivamente fazendo o seu aprendizado para criar os seus soldados tem que chegar ao magistrado a filmagem tem que chegar ao magistrado que não é possível dizer antes o que vai se fazer de ação porque o Rio de Janeiro eu tiro o chapéu para o presidente Lula eu tiro o chapéu para o ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública que imediatamente nos socorreu liberando o reforço policial de Brasília para o Rio de Janeiro e aí eu indago quando se anunciou isso o crime organizado tomou ciência antes quando a polícia adentrou a Maré não tinha nenhum dono de firma e o que que adianta prender o cara que vende bala então eu vejo que a inteligência funciona sim mas é preciso que esteja alinhada ao judiciário para que possamos efetivamente não deixar vazar as ações e lá eu digo na Maré quem é que está cuidando da Segurança é a polícia do Estado do Rio de Janeiro porque houve a necessidade de se fazer um ajuste de conduta e o Supremo não deixou que a força de segurança adentrasse em comunidade só nas vias e no entorno do Rio de Janeiro veja isso tem que ser revisto mas eu entendo que o presidente Lula que gosta da nossa cidade-estado e do nosso Estado precisa liberar sim a força especial para nos ajudar mas eu sugiro que o faça com os militares do Estado do Rio de Janeiro se pegarmos aqui os militares do Exército eles conhecem todo o Rio de Janeiro porque aqui moram se pegarmos aqui os militares da aeronáutica eles conhecem o Rio de Janeiro porque aqui moram se pegarmos os militares da Marinha a mesma coisa quando trazemos uma equipe de fora além de onerar os cofres públicos fica essa dificuldade daqueles que vêm de boa fé para cuidar da gente na segurança mas não conhecer os costumes da população do Rio de Janeiro não conhecer a ação precisamente nós temos na sua maioria policiais honrados nós temos na sua maioria seja civil seja militar pessoas de bem nós precisamos apenas criar um choque de ordem porque saiu do controle e eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro trará hoje de Brasília boas novas mas que ele conduza com o presidente para que se acione as tropas daqui do Rio de Janeiro não precisa ministro da justiça senador Frávio Dino vir de fora nós temos que conduzir isto para que se aproveite o exército aeronáutica marinha daqui do Rio que conhece os hábitos da população do Rio de Janeiro assim eu devo dizer que pedimos ao procurador do estado acho que hoje o governador deve ter cuidado disso para que tente flexibilizar com o supremo tribunal para que evite que mesmo com a inteligência que a polícia a segurança pública tenha que pedir licença ao MP com todo respeito sem nenhum constrangimento pedir licença aos setores de direitos humanos com todo respeito sem nenhum constrangimento mas quando alguém avisa uma ação daqui a pouco os donos da firma são os primeiros a saber o boato corre aonde será uma ação e daí a ação tende a chegar e não conseguir êxito o que nós precisamos não é troca de tiros o que nós precisamos não é invadir comunidade atirando o que nós precisamos é o entendimento de inteligência para que possamos mandar o recado mandar o recado para quem de direitos dizer o seguinte para que deu ruim para que a política do governo agora é tolerância a zero para o crack é tolerância a zero para o talco é tolerância a zero para a maconha e vai por aí na hora que o recado chegar quem tem juízo encolhe mas enquanto estiver esse tipo de ação sem um controle absoluto de uma força inteligente para que possa evitar o tiro mas buscar os donos da firma buscar os caras que comandam as milícias e não adianta efetivamente a gente fazer espuma essas coisas terão que ser feita com inteligência e com a seguinte ordem não quero que atire em trabalhador não quero que quebre a residência dos pobres não quero que faça invasão de residência usar a inteligência e quando chegar a nossa força policial o lado de lá foi pego de surpresa e aí a gente avança e conquista o que o povo do Rio de Janeiro pede é socorro o que o povo do Rio de Janeiro quer é paz e eu nunca vi tanta confusão na minha vida eu acho que isso deve estar efetivamente já a prática da Bíblia porque é tanto constrangimento em tudo quanto é lugar que a gente diz assim Senhor Jesus nos abençoe nos proteja para que a gente vá para o trabalho e volte para casa porque nem isso se sabe mais de maneira que eu quero agradecer a presidenta deputada tia Ju a nobre querida pastora de quem eu sou fã do marido dela que é pastora da nossa universal pela conduta que ela tem nesta casa também em defesa das pessoas de bem que Deus nos abençoe tenho dito muito obrigado não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos bom descanso são elas am elas eles am